Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de notícias. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Silvio Santos festeja 91 anos com a família em Orlando. Silvio Santos comemora 91 anos de idade neste 12 de dezembro. O comunicador irá festejar a data cercado pelo família. De acordo com a revista Tititi, o dono do SBT estará acompanhado da esposa, Iris Abravanel, das filhas, netos e genros. A festa acontecerá primeiro em São Paulo, e logo em seguida, na casa de Orlando, nos Estados Unidos. Afastado das gravações por conta da pandemia, ele teve a Covid-19 em agosto, Silvio está bem. Segundo a publicação, ele já tomou reforço da vacina, e segue com o expediente de trabalho no escritório em sua mansão. Dando orientações e fazendo determinações para os funcionários de sua emissora. A revista conta ainda que Silvio recebe semanalmente a visita de suas seis filhas, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel. E, ao menos uma vez por semana, vai à residência delas para se divertir com os netos. Silvio pretende viajar para os Estados Unidos, uma semana antes do Natal, e será por lá que irá comemorar as festas de fim de ano. Ele deve ficar no exterior, como sempre, por cerca de três meses. Por lá, o apresentador se sente mais livre para ir e vir e ele adora a circular pelas ruas. Quer ter acesso a mais conteúdo de notícias exclusivas? Acesse o link na descrição e descubra!